Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande, o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Como é grande, o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Nem mesmo o mar, e o infinito. Não é maior, que o meu amor. Nem mais bonito. Me desespero, a procurar. Alguma forma, de lhe falar. Como é grande, o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo. Que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande, o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo. Que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande, o meu amor por você. Mas como é grande, o meu amor por você. Que tal acordar com beijos e abraços? Que eu tenho amor. Palavras de amor logo ao amanhecer. De alguém que desperta e fala que te ama. E rola na cama junto com você. Você diz que sente falta de carinho. De um homem que saiba te fazer feliz. Pra encontrar alguém que seja mesmo assim. É só olhar pra mim. Você tem que ter um homem como eu. Romântico, ardente no amor e cheio de paixão. Romântico, romântico. E faça você sentir-se a mais amada. E acabe de vez com a sua solidão. Você tem que ter um homem como eu. Romântico, gosta sua vida e saiba te dizer. Romântico, que nunca ninguém te amou até agora. Como esse que tá diante de você. Quem é que te olha tão apaixonado? Que o seu desabafo escuta a qualquer hora. Alguém que você tem sempre do seu lado. Enxuga seu pranto quando você chora. Quem é que te aperta firme entre os braços. Do jeito que você sonha e sempre quis. Você tem que ter um homem como eu. Você tem que ter um homem como eu. Romântico, que adoce a sua vida e saiba te dizer. Romântico, que nunca ninguém te amou até agora. Como esse que tá diante de você. Eu te amo até agora. Verás, no Carlos e eu. Sem dúvida alguma pensamos muito. Nas mulheres. É. Já fizemos canções pras mulheres pequenas. Para as gordinhas. Pras mulheres de óculos. É. E vamos continuar fazendo. Pras moreninhas. Pras altinhas. De repente. Pras magrinhas. Por que não? Tudo tem seu tempo. A verdade é que tudo isso é feito com muito amor. E na verdade o amor não tem peso. Não tem idade. Não tem... Não tem tamanho. É. Quando uma mulher pequena. Vem falar no meu ouvido. Meu coração dispara. Chega até fazer tudo. Fica na ponta dos pés. Se pendura como louca. Olhe o céu e fecha os olhos. Pra ganhar beijo na boca. Depois do beijo na boca. Sua mão leve e desliza. Pelos pelos do meu peito. Dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente. Ai essa mulher me usa. Quero só que se arrebente algum botão da sua brusa. Não há roupa que se aguente. E nenhum botão que duque. Esse amor que a gente sente. Não há nada que segure. Gosto de você pequena. E esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa. Com um jeito de menina. Ai, ai, ai. Ai essa voz doce e serena. E essa coisa delicada. Coisa de mulher pequena. Ai, ai, ai. Ai essa voz doce e serena. O meu coração dispara. Por você mulher pequena. Amo você assim. E não sei porque tanto sacrifício. Ginástica, dieta. Não sei pra que tanto exercício. Olha, eu não me incomodo. Um quilinho a mais não é antistêntico. Pode até me beijar. Pode me lamber. Que eu sou diatético. Não acho que é preciso. Comer de tudo que tem na mesa. Mas passar fome. Não contribui em nada. Para a beleza. Já no passado. Os mestres da arte. Diante da formosura. Não dispensavam o charme. De uma gordinha em sua pintura. Gosto de me encostar. Nesse seu decote. Enquanto te abraço. Ter onde pegar. Nessa maciez. Enquanto te amasso. Eu não sou massagista. E não entendo nada de estética. Mas a nossa ginástica. É mais gostosa. Menos atlética. Coisa bonita. Coisa gostosa. Quem foi que disse. Que tem que ser magra. Pra ser formosa. Coisa bonita. Coisa gostosa. Você é linda. Do jeito que eu gosto. É maravilhosa. Coisa bonita. Quero ouvir. Coisa gostosa. Coisa bonita. Bonita. Coisa gostosa. Você é linda. Do jeito que eu gosto. É maravilhosa. Cursa. Coisaиц. Coisa. Se espgaste. Feito aM Shin seman. Poo-